Com um recheado pacote de equipamentos, a Peugeot lança a série especial SUV 2008 Skywalker, equipada com motor 1.6 THP. A saga Skywalker continua na Peugeot. O SUV 2008 acaba de ganhar mais um integrante, a série especial Skywalker. Ainda que mantendo a descrição e elegância tão características do modelo, a personalização aplicada ao Peugeot SUV 2008 Skywalker resultou em um carro diferenciado e especial. O Peugeot SUV 2008 Skywalker carrega um recheado pacote de equipamentos, como câmbio automático sequencial de 6 marchas até 6, piloto automático, limitador de velocidade, faróis com DRL de LED, airbags frontais e laterais. O modelo tem ainda Isofix para fixação de assentos infantis, central multimídia Peugeot Connect Rádio com Apple CarPlay e Android Auto e muito mais. Sob o capô a série especial traz exclusivamente o consagrado motor 1.6 THP Flex de 173 cavalos. Serão comercializadas 310 unidades do Peugeot SUV 2008 Skywalker e todos os compradores ganharão um ano de assinatura no Disney Plus, o serviço de stream de vida da Disney. Para segurar ainda mais exclusividade, são apenas duas opções de cores e sem custo adicional, banco na cré e preto perlanera. Por fora, destaque para os paralamas dianteiros que ostentam o emblema cromado da Aliança Rebelde. A tampa do compartimento de bagagem exibe a assinatura Skywalker, com a logotipa original do filme e acabamento cromado de alto brilho. As mudanças no perfil do novo Peugeot SUV 2008 Skywalker vão muito além do símbolo da Aliança Rebelde nos paralamas dianteiros. Rodas com alho de 16 polegadas modelo Titane, com pintura de alto brilho, remetem ao titânio, metal nobre e de cor cinza escuro, reconhecido pela resistência e leveza. Acabamento de portas, console central e a parte frontal de todo o painel são outra exclusividade da série especial Skywalker, em relação à versão Griff, na qual é baseada. Conseisc��� исторicas da Aliança Jaime Pois calmo, em relação ao clientele Corde Prat´s Corred